Muito boa tarde a todos! Hoje, 14 do 3, 18 horas e 31 minutos, passando aqui pra falar pra vocês sobre a super promoção, tá? Promoção de até 50% na licença do Vitalício DAX30, nosso índice alemão, que tá aí, atingindo métricas fantásticas. Então, se você quer saber mais sobre essa promoção, vem aí, estaremos fazendo uma live aí hoje, também fazendo um sorteio muito bacana aí, de um software pra vocês. Então, participe, não perca essa oportunidade. Então, vou passar aqui rapidinho, preço imbatível, hein? 50% rápido, vem aproveitar que são poucas vagas, ok? Vou tá passando aqui pra vocês uma métrica interessante. Nosso objetivo, né, dessas operações, atingir métricas aí de 15% a 30% ao mês, tá? Então, temos aqui com... faltam ainda aí, vamos colocar mais uma semana de operação ainda pra fechar o mês e já estamos com 15,34%. Tá? Então, isso é o ganho. Muito bom! Vou mostrar aqui pra vocês, olha o gráfico de desempenho. Coisa linda de crescimento. Fantástico, gente! Vou mostrar aqui o gráfico, ó. Começou no dia 20 de fevereiro, fez 6,42%. Estamos aqui em março, no dia 14, já estamos aí com 8,38%, tá? Então, isso é fantástico. Meio do mês com 8,38%. Então, vamos superar a casa aí dos 15%. Nosso objetivo, 20%, 25%. Mercado lateralizado, mercado com baixa volatilidade, estamos atingindo essa métrica. Imagina quando o mercado estiver andando bem. Vamos bater mais de 20, 25 aí, com certeza, trazendo rentabilidade com preço muito bom, tá? Muito bom, de verdade. E você poder aí fazer a sua composição de juros compostos com 3 anos aí, 3 a 5 anos, podendo estar tendo salários maiores que 50 mil reais. Então, só pra vocês terem uma noção, algumas contas aqui, ó. Vamos trazer o resultado de hoje, ó. 12,33. Hoje foi feita somente uma operação na parte da manhã, tá? O mercado na parte da tarde estava um pouco parado, estagnado. Então, não fizemos operações, somente uma operação hoje no dia, rendeu aí 12,33, tá? Pra que vocês entendam o poder que nós temos aí na mão de rentabilização com segurança. 9,25 dólares hoje, tá? Alguns resultados só pra que vocês possam acompanhar, ok, gente? Então, tem muita gente aí traçando o nosso trabalho, nossa estratégia na composição com dois softwares. Então, pra você que quer realmente aproveitar, venha fazer parte aí com a nossa super promoção de 50%. Quer maiores informações? Venha com o nosso grupo, venha acompanhar a nossa live e aproveite. Venha aprender a ganhar com esse mercado. Abraço, até mais.